Quem olha para o céu ao meio-dia Não vê a lua Mas ela fica lá em cima Em algum lugar Mesmo quando no céu não tem nuvem A gente quase não lhe vê Mas a lua está em seu cantinho Esperando a hora de aparecer De repente o crepúsculo anuncia Uma surpresa Atraindo o olhar perplexo de milhares Abre-se as cortinas do universo O espetáculo acontece A mesma lua que ao meio-dia Ficou invisível Agora resplandece Você e a lua contracendam e atuam Uma história parecida em cenários diferentes Você não é exatamente igual a lua Mas está sendo invisível pros olhares displicentes Eu vejo Deus rasgando agora esse véu Abrindo as cortinas do céu pra te fazer aparecer Do mesmo jeito que o sol brilha sobre a lua Deus vai entrar neste vale e vai brilhar sobre você Vai passar o dia Vai passar o dia vai chegar a noite no céu vai aparecer a lua reluzente Encontrando a todos com sua beleza Até mesmo aqueles com olhares displicentes Vão parar na rua Vão olhar pra lua Vai passar o dia vai passar Vai passar a noite vai chegar o dia no céu E não cumprir cada promessa que te fez Vai chegar a hora do sol se abrir E uma voz dizer assim Agora é tua vez Agora é tua vez É tua vez É tua vez É tua vez A vez é tua Agora é tua vez É tua vez É tua vez É tua vez E brilha como a lua Agora é tua vez É tua vez É tua vez É tua vez A vez é tua Agora é tua vez É tua vez É tua vez É tua vez E brilha como a lua Vai passar o dia, vai chegar a noite No céu vai aparecer a lua reluzente Encantando a todos com sua beleza Até mesmo aqueles com olhares desplicentes Vão parar na rua, vão olhar pra lua Vai passar a noite, vai chegar o dia Do Senhor cumprir cada promessa que te fez Vai chegar a hora do céu se abrir E uma voz dizer assim, agora é tua vez Agora é tua vez, é tua vez, é tua vez A vez é tua, agora é tua vez, é tua vez É tua vez, é tua vez, te brilha como a lua Agora é tua vez, é tua vez, é tua vez A vez é tua, agora é tua vez, é tua vez É tua vez, é tua vez, brilha como a lua É tua vez, é tua vez, é tua vez É tua vez, é tua vez É tua vez, é tua vez, é tua vez